Algumas coisas na vida têm o poder de trazer felicidade. Aprendi muito cedo que uma delas é para mim a dança. Hoje percebo que houve sempre uma bailarina dentro de mim. Adormecida muitas vezes, outras vezes inquieta, querendo expressar-se através de movimentos. Outras ainda desenhando na mente pequenas coreografias, interrompidas sempre pelo despertar, urgente realidade. De certa forma, no entanto, acompanhou-me e fez com que uma parte de minha alma se mantivesse aquela criança livre e curiosa, ansiando por descobertas. Sinto agora, na maturidade da vida, como se uma parte de mim renascesse. Vejo que a dança tem me trazido muitos benefícios, entre os quais um em especial. O de permitir-me compreender que o ter não está ligado ao quanto possuímos, mas a como nos relacionamos com o que possuímos. Assim como o saber não está ligado ao quanto detemos de cultura e informação. Mas o que fazemos do que sabemos? Como utilizamos as informações na nossa vida? A dança me ajuda a ser e a estar. Deixo de lado o ter e o saber. Só então posso integrar-me e entregar-me. A dança me ajuda a ser e a estar.